Fala galera, beleza? Aqui a gente tá falando com vocês, é o Matheus E dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E bom galera, hoje eu estou aqui trazendo o download da versão 15.0 Alpha Build 1 Cara, muito fera essa versão aqui, tem tudo o que eles prometeram Aqui tem essa interface meio diferente aqui né Muito fera aqui o negócio pra vocês escolher as suas skins Muito legal mesmo Se você clicar aqui em jogar em ano aqui no mundo Vocês estão vendo que tá tudo diferente a interface E olha só galera, a gente entra aqui e já tava testando as coisas aqui né galera Tem aqui os pistões cara, uma coisa muito esperada por mim, pelo menos por mim né Uma coisa muito útil aqui os pistões, estão funcionando tudo direitinho né Esse aqui é o pistão normal, esse aqui ele deu grudento E galera, aqui também tem os cavalos cara, os cavalos Ah mano, como eu esperei pelos cavalos Os cavalos são top cara Olha só mano, dá pra gente cavalgar aqui no cavalo Tem aqui o inventário do cavalo Meu Deus cara, que fera que tá essa versão mano Tá muito fera, também tem aqui Deixa eu sair aqui As flechas de poder cara, elas estão funcionando tudo direitinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui um arco né Ó, eu vou mostrar aqui que a cavalos fica invisível Não, louco bicho Invisível Então não vai ficar invisível agora Toma invisibilidade Então não vai ficar invisível por um segundo agora Aqui toma tudo Toma, toma Vai Pronto, acertei E galera, também tem um observer aqui Só que eu não sei como funciona então Eu não posso falar nada né Eu acho que, sei lá Eu não faço nada a ideia de como funciona Talvez ele funcione com algum sistema de redstone Mas eu acho que não, 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 não Funciona não Mas galera, eu tô muito ansioso aqui Tem a mula aqui A mula, a mula, a mula Olha só galera Dá pra gente abrir aqui Na interface aqui do Do, do cavalo O cara é muito fera mesmo Também tem aquele bicho lá que prometeu Esse bicho aqui que eu esqueci o nome Mas galera Aqui tem o esqueleto de Wither E galera Basicamente isso aqui que adicionou Mano, eu tô muito feliz com essa versão O cara é muito fera mesmo Tem armadura de couro De tudo, de tudo, de tudo Aqui ó Tudinho aqui ó Os bichos muito loucos E galera Aqui os spawn de cavalo zumbi Cavalo esqueleto Tem tudo aqui galera Pra vocês darem uma olhada Eu não vou mostrar tudo aqui Que senão vai estragar a graça do Minecraft né Na verdade já mostrei tudo eu acho Bom, mas já mostrei muita coisa pelo menos né Aqui também tem a carne de coelho assado De ovelho assado cara Mas galera É basicamente isso aqui Esse é um mod Não, não é mod É normal É Minecraft normal Minecraft normal É Mas galera Essa aqui é a nova versão que lançou O cara é muito fera mesmo Aqui os cavalinhos Olha o cavalo, cavalo, cavalo E é Mas galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero realmente que vocês tenham curtido O download vai estar na descrição Caso vocês queiram baixar e jogar Até o próximo vídeo Valeu e fui Valeu e foi